Boa tarde galera, tudo bem com vocês? Tamo por cá Ultimo vídeo foi da cena Serra de Picos Minha amiga aqui, Catolé Tá dando um talento aqui Tá dando um talento aqui na frente do Bruto Que tava quebrado, como vocês viram no vídeo Aí, ele tá aproveitando pra fazer um serviço aqui Esse disco aqui, ele tava sem frear Tá estragado, vai ser trocado Esse caminhão aqui é disco, né? Aí, tá aqui o motorista, mecânico, auxiliar, é tudo aqui Esse festimodo foi trocado do pino de centro Tá quebrado Essa aí, ó, foi recuperada, né? Tintada Stripe também E aqui são os discos Isso é colocado Em cada Em cada lado Da tração, né? Os outros tão bons Aí, aqui eu tô tirando aqui, ó Já soltei a cuica, né? Aqueles dois parafusos ali Fusca 24, a porca Aí, agora a pinça de freio Já foi tirada As partilha Aí, eu soltei três parafusos aqui, né? Isso aqui tá só segurando Três embaixo, vou tirar E aqui pra soltar o disco com o cubo É só... Já tirei essa aqui, ó Soltei a trava, né? Que essa aqui é a trava Travinha Aí eu soltei, vou tirar mais uma Porca, né? E aí, ele saca fora Eu vou levar ali pro... O rapaz ali Soltar o disco do... Do cubo, né? Porque a gente não tem essa chave aí Foi trocada essa mola aqui também, ó Essa mola aqui Essa aqui da frente quebrou, né? A de cima, a mola mexe Aí foi trocada Tava quebrada, né? Não sei quando foi E aí, aqui é o cubo, ó Pra soltar o cubo, galera Eu assisti um vídeo ali no YouTube, né? E é só soltar Três parafusos que tem aqui, ó Três parafusos Ali... Ali 8 Soltou, você puxa o cubo Com a ponta de eixo Já vem junto, né? E é isso aí, galera Sendo feita aqui a manutenção, né? Já tô bastante dia parado aqui Tô aqui em picos O caminhão não quebrou É manutenção corretiva E preventiva, né? Foi trocado o óleo Trocado os filtros, né? Tava com problema no filtro A cola, entupindo E é isso aí Tamo aqui, ó Não vai finalizar hoje O patrão foi na rua ali Ver se comprava O restante da pinça de freio ali, ó Daquela peça lá Porque Tava sem funcionar E aí Tava quebrado, né? Ó Vou te mostrar aqui Vou mostrar aqui pra vocês A lona de freio que tava aqui, ó Já tava Ruim, né? No final E essa aqui é a nova A diferença E é isso aí Tá mais perto, né? De finalizar Meu amigo Catolé do Rocha aqui Tá dando um talento aí na frente, né? Isso aí Finalizando Colocar a seta Tava feio aqui à frente Aí ficou faltando essa peça aqui, ó Primeiro estribo, né? Só que aí já foi comprado E quando chegar vai ser colocado no local Não deu pra recuperar porque faltava peça Essa paralama aqui também vai ser colocada E é isso aí, galera Uma manutençãozinha aqui Preventiva e corretiva, né? Que tá trocando Trocando disco de freio Partilha E tá fazendo aí o patrão E o que a gente não dá pra fazer É a gente levar ali pro mecânico ali Soltar Soltar o cubo aqui, ó A gente não tem essa chave Tem que saber o aperto correto, né? Aqui é o rolamento, ó Isso vai ser lavado A gente vai lavar com óleo, né? E depois coloca a graxa É isso aí Foi arrumado também a Escapamento que tava vazando Os terminais de direção Direção não, rapaz Da marcha, né? Do câmbio E essa peça aqui tá estragada Isso aqui tava pegando No disco Estragou o disco, né? Porque deixaram sem a lona de freio A partilha Aí tá faltando Tá faltando a tampinha daqui também, ó Tampa aqui pra não entrar sujeira E a cuica Ela encaixa aqui, ó A ponta da cuica Quando pisa no freio Ela aciona, ó É isso aí, galera Só pra atualizar vocês aí Onde que a gente tá Picos Piauí Posto HD 22 Fazendo a manutenção Aqui no caminhão Antes de seguir viagem, né? Melhor fazer do que Ficar na estrada No prego Aí era pouca coisa, né? Que era só Trocar a mola E arrumar a frente do carro Mas apareceu bastante serviço E é isso aí Tamo aqui Não tem o que fazer não É Finalizar aqui Vou arrancar aqui, né? Pra levar ali pro rapaz Isso aqui é uma trava, ó Você já vira aí, ó Motorista e mecânica Serviço pesado, viu? Eu tô fazendo aqui, pessoal E vai servir pro meu caminhão, né? Não sei se vai ser um maxo Mas Puxou, ó Essa peça aqui sai Pesada, né? Aí vem o rolamento, ó Rolamento E aqui é só puxar agora o O O O cubo com Com disco Mostrar aqui pra vocês Onde que tá trincado aqui, ó Ó Isso aqui é a trinca aqui, ó Isso vai ser trocado também É isso aí Tirar o cubo aí E levar ali pro Os caras soltarem Quando O Os caras soltarem com